Vai agora chegar Lúcio Lara. É um momento que nós adivinhamos ser dificílimo. As forças da segurança vêm para felizes para conseguir trazê-lo. E é Lúcio Lara agora que aqui entra para ser levantado aos ombros. Lúcio Lara é uma das grandes figuras da nossa história contemporânea. A sua vida é inseparável da luta do povo angolano pela independência e por uma sociedade mais justa. Lutou na clandestinidade e no exílio, na guerrilha e na diplomacia. Participou na formação e desenvolvimento do MPLA. Esteve na primeira linha da transição para a independência. E continuou a dar o seu contributo político nos anos seguintes. Lúcio Lara pertence a uma geração que rompeu com a sociedade colonial, lutou e venceu. Como qualquer ser humano, teve falhas e defeitos. Mas o seu exemplo deixou um legado de coragem, de coerência, de liderança, de dignidade e de perseverança. Nasceu a 9 de abril de 1929, na cidade do Uambo, então Nova Lisboa, onde cresceu. O pai, português, chegou a Angola em 1905 e foi comerciante, gerente de uma fazenda e funcionário público. A mãe, angolana da aldeia Tchueca, no Bailundo, era filha de um comerciante português e de uma angolana com ligações a um soba do olibolo, Canganzaoji. Lara usou este nome como pseudónimo, mas escolheu Tchueca para seu nome de guerra durante a luta de libertação. O jovem Lúcio cresceu num ambiente colonial marcado por preconceitos sociais e raciais e pelas consequências da divisão entre os ditos indígenas e os ditos assimilados. Na família, dominava a cultura portuguesa e a religião católica, mas ainda no Uambo, teve os primeiros contactos com opositores à ditadura de Salazar. Da infância, guardou boa memória das férias na Fazenda Aurora, no Bailundo, onde o pai trabalhou. Além do primo Ernesto Lara Filho, convivia ali com crianças da fazenda e aldeias vizinhas, o que lhe despertou as primeiras interrogações sobre as injustiças do mundo colonial. Lúcio Lara terminou os estudos secundários no Liceu Diogo Cão, no Lubango. No seu tempo, o único em Angola, além do Liceu Salvador Correia, em Luanda. Bom aluno, os pais e a irmã Marcelina reuniram recursos para o enviar para a universidade, o que significava, na época, ter de sair de Angola. Partiu para Portugal, em 1948. Na sua nova vida académica, Lara era mais atraído pelas atividades associativas e políticas do que pela engenharia e as ciências. Em Portugal, é que a malta se encontra, foi, encontrou o Martins Andrade, encontrou, mais tarde o Neto. E então começa aí, quer dizer, praticamente a minha atividade política começa aí. Porquê? Por um lado, na Caixa dos Impérios, com os angolanos, e a malta começa minimamente a organizar-se. Porque a malta encontra-se, digamos assim, troca panfletos, troca textos, troca livros. E essa casa era a casa onde a gente fazia reuniões culturais. Não havia nada de política, palestras, estudos. Em 1950, com Agostinho Neto, Eduardo dos Santos, Costa Campos, Carlos Veiga Pereira e outros estudantes africanos, dirigem a casa dos estudantes do Império do Coimbra. Joaquim Namorado, um professor comunista, foi uma influência importante. O Boletim Momento e o Jornal Meridiano assinalam essa fase. Lara ia aprofundando as suas convicções antifascistas e anticoloniais, tanto na Casa dos Estudantes do Império, em Coimbra, em Lisboa, como no Mudo Juvenil, sob influência do Partido Comunista Português, e depois, no Centro de Estudos Africanos, em Lisboa. Criada em 1951, com Mário Pinto de Andrade e outros, sob a capa de convívio de amigos, neste centro discutiam as culturas africanas, o panafricanismo, a negritude e o anticolonialismo. A criação do Clube Marítimo Africano, em 1954, associou Lara, Neto, Humberto Machado e outros estudantes, Azito Vandunen, António Rodrigues da Costa e outros trabalhadores das companhias de navegação. Além da politização, o Clube Marítimo facilitava a troca de informações e documentos entre a metrópole e as colónias. Fundámos o Marítimo, o Clube Marítimo. A gente já estava minimamente organizado, então era preciso consolidar o contato com a Ngova. A missão era estabelecer um contato mais direto dentro do nosso grupo lá e a malta aqui, que como te digo, a gente considerava a gente daqui os dirigentes. Sempre tivemos esse princípio, mas um princípio muito absoluto. A gente dizia que a nossa direção é a malta que está na terra. Nós somos estudantes, estamos aqui e tal. Tudo o que a gente fizer tem que primeiro pedir o Conselho da Adormada. Em Angola, surgiam vários grupos clandestinos independentistas. Em 1956, o Partido da Luta Unida dos Africanos de Angola, o PLUA, de Elidio Machado, Viriato da Cruz, António Jacinto e Mário António, apela, no Manifesto, a formação de um amplo movimento popular de libertação de Angola. Lara recebeu o documento manuscrito por Viriato da Cruz, através do marítimo António da Costa. A necessidade de estratégias comuns às colónias portuguesas leva à criação do MAC, Movimento Anticolonialista, em 1957, com os angolanos Agostinho Neto, Lúcio Lara, Viriato da Cruz, Mário de Andrade, Humberto Machado e Eduardo dos Santos, o guineense Amílcar Cabral, os moçambicanos Marcelino dos Santos e Noêmia de Souza, os santomenses Guilherme Alda do Espírito Santo e o goês Aquino de Bragança. O MAC iria denunciar internacionalmente os abusos do regime colonial e exigir a independência das colónias. A repressão em Angola aumenta e a polícia política do regime, a PIDE, desencadeia em Luanda, em 1959, a vaga de prisões conhecida como o Processo dos 50. Lúcio Lara é procurado pela polícia, mas já tinha fugido de Portugal, alertado para a iminência de ser preso por ter participado em 1957 no Congresso Clandestino do Partido Comunista Português que reconheceu o direito à independência das colónias. Parte para o exílio em 1959, aos 30 anos, com a mulher Ruth e o filho Paulo. Ruth Pflüger, a sua companheira de toda a vida, partilhava os seus ideais. Era filha de alemães antifascistas refugiados em Portugal no tempo da ascensão de Hitler. A família dela acolhe-os em Frankfurt. Pouco antes da fuga, Lara assiste ao casamento do seu amigo e camarada Agostinho Neto com Maria Eugénia, de quem Lúcio e Ruth Lara foram os padrinhos. No exílio, o MAC reforça-se, com Lúcio Lara e Viriato da Cruz da Alemanha, Mário de Andrade e Marcelino dos Santos em França e Agostinho Neto e Amílcar Cabral em Portugal. As cartas que trocam revelam as suas visões da luta, as diferentes sensibilidades de cada um e o combate pelo reconhecimento internacional da situação das colónias portuguesas. Todas as oportunidades são aproveitadas. No segundo congresso de escritores e artistas negros, em abril de 1959, em Roma, estão Mário de Andrade, Viriato da Cruz, Lúcio Lara e Marcelino dos Santos. Lá arrancamos para nós. Então a nossa batalha depois foi mobilizar alguns intelectuais africanos, escritores e artistas intelectuais africanos, para a nossa causa. Imobilizaram-se meia dúzia, mas muito poucos. Um deles foi o pano. A partir dos contactos estabelecidos, Lara colabora em jornais africanos e outros, assinando como canganza hoje. Aproveitando a segunda conferência pan-africana, em janeiro de 1960, em Túnis, Lara decide mudar-se com a família para um país africano, onde, com os seus camaradas, possa avançar na luta pela independência. Em Túnis estão também o Viriato da Cruz, Hugo de Menezes e Amílcar Cabral. Por sugestão de Frantz Fanon, o MAC passa a Frente Revolucionária Africana para a Independência Nacional das Colónias Portuguesas. Tendo cada colónia a sua organização, Lara e Viriato representam o MPLA. Cabral representa Guiné e Cabo Verde com o Partido Africano da Independência. Tem um primeiro encontro com Olden Roberto, representante da União das Populações de Angola, UPA. Mas não se concretiza a desejada Frente Única. A nossa ideia era de ir para a África, era abandonar lá porque queria ir lá. Era, como eu disse, eu saí lá de Trantor, mas dizem lá, não volto mais à Europa. Eu vou a Túnis, de Túnis, só para o Sul, não vou sair mais para a Europa. Esta é a oportunidade, porque vêm-se juntar aqui os africanos todos. Era um pan-africano, naquela altura não havia o O.A. E aquilo funcionava quase como o O.A. Depois aparece o Olden. Então tivemos o primeiro encontro na inauguração da Conferência. Ou eu, o vereado, o Hugo. Essa foi realmente a coisa decidida. Após a Conferência de Túnis, Lara e os camaradas viajam por vários países africanos à procura de apoios. Entretanto, instalam-se em Conacri temporariamente na casa de Hugo de Menezes. Em abril de 1960, Lara vai ao Congo Brazzaville encontrar-se com Manuel Pedro Pacavira, enviado de Luanda por Agostinho Neto. Após o regresso de Pacavira, Neto tenta formar em Luanda, com alguns dos que tinham escapado das prisões de 1959, a primeira direção do MPLA. A PID é informada e detém todos os envolvidos. Neto e o padre Joaquim Pinto de Andrade vão sob prisão para Portugal e os restantes ficam detidos em Angola. Semanas depois, é criado em Conacri o primeiro comitê diretor do MPLA. Mário de Andrade é o presidente, Viriato da Cruz o secretário-geral. Inclui também Eduardo dos Santos, Luís de Azevedo, Matias Migueis, Hugo de Menezes e Lúcio Lara, como responsável pela defesa e segurança. Ainda em Conacri, nasce em 1961 a filha Wanda. Entretanto, a luta de libertação tinha conhecido uma importante viragem. Os ataques de 4 de fevereiro em Luanda e a revolta iniciada no norte de Angola a 15 de março de 1961 marcam o início de uma guerra de libertação que duraria 13 anos. A direção do MPLA decide partir para o Congo-Kinshasa, país essencial à luta dos angolanos, onde já se encontra a UPA. As duas organizações vão competir por reconhecimento e apoios. Questões ideológicas e raciais são agravadas por ataques da UPA a grupos armados do MPLA que tentam passar para o interior de Angola. Numa tática defensiva, em maio de 1962, a direção do MPLA em Kinshasa decide afastar os mestiços do comitê diretor. Lúcio Lara está ainda em Conacri. Pouco depois, Agostinho Neto, presidente de honra do MPLA, foge de Portugal e junta-se aos seus camaradas trazendo um novo dinamismo. Mário de Andrade praticamente entrega a Neto a liderança do movimento contra a vontade de Viriato da Cruz. A primeira conferência do MPLA, em dezembro de 1962, elege um novo comitê diretor e Neto como presidente. Lúcio Lara é o chefe do departamento de organização e quadros. A situação hostil no Congo Kinshasa e a crise interna do MPLA com a cisão de Viriato levam alguns quadros ao abandono da luta ou à aliança com a FNLA de Holden Roberto, sucessora da UPA. Lara diria que aquele foi o momento dos duros, pois era preciso coerência e coragem para não ceder a uma coisa nem a outra. Em 1963, o MPLA é expulso do Congo Kinshasa, mas encontra apoio no vizinho Congo Brazaville. Para ali se muda também Lúcio Lara com a família e ali nasce o terceiro filho, Bruno. Com o tempo, integraram-se na família filhos de outros militantes, como o Júnior Cadete, José da Silva, Jorge Maria e o jovem congolês Jean-Michel Thali. Anos mais tarde, já em Luanda, seria a vez de Samba Rodrigues. No Congo Brazaville, o MPLA reorganiza-se. Em 1964, começa a guerrilha em Cabinda e recupera o reconhecimento da OUA como um movimento de libertação. Um encontro com Che Guevara em Brazaville, em 1965, trouxe apoio cubano à preparação de guerrilheiros para Cabinda e para os dembos em Nambungongo, mais perto de Luanda. Envolvida intensamente na organização e preparação política dos guerrilheiros, Lara torna-se, em 1966, o primeiro comissário político da Comissão Militar do MPLA. Participa também na Operação Macaco em Cabinda e na preparação dos quadrões Chinfuegos e Bomboco, para além de outras atividades organizativas e conferências do MPLA. Em 1969, com 40 anos, após um curso militar na União Soviética, segue para o Moxico, na Frente Leste. Integra a Comissão Diretiva da Terceira Região e é diretor do CIR, Centro de Instrução Revolucionária da Zona C, onde organiza cursos para guerrilheiros e escolas primárias com Maria Mambo Café. Dois jovens alunos, José Catuia, Vantagem, e Catarina Augusto, Vália, tornar-se-iam parte da família de Lúcio Lara. Foi também um período de reflexões sobre a luta registadas nos seus diários e correspondência. Em 1970, entra no Comitê Coordenador Político-Militar, CCPN, órgão superior de direção do MPLA, constituído por Agostinho Neto, Daniel Chipenda, Ico Carreira e Felizberto Munimambo. De volta ao Congo-Brazzaville, onde representam o MPLA, é o responsável máximo da segunda região militar. Participa em operações de guerrilheiras em cabinda, como o ataque ao quartel português de Miconjo. Paralelamente à atividade política ou militar, Lara considerava essencial a formação dos futuros quadros. incentivou os internatos escolares para crianças e jovens e o envio de bolseiros para a formação não militar. Em 1972, militantes descontentes do MPLA detêm brevemente Lúcio Lara na sede em Brasaville. Mas ele evita o agravar da situação até a vinda de Neto. Uma das exigências daquele grupo era tentar um acordo com a FNLA, o que será feito. Lúcio Lara, Maçunga Cota, Domingos da Silva e Pascoal Luvoalo acompanham Agostinho Neto nas negociações. Mais uma vez, sem resultado prático. Entretanto, a ofensiva militar portuguesa faz recuar a população e guerrilheiros, situação propícia a conflitos internos que põem em causa a liderança de Neto. Na frente leste, Daniel Chipenda chefia a contestação. Em Brasaville, onde se encontrava Lúcio Lara, surge a chamada Revolta Ativa, já depois do golpe de 25 de abril em Portugal. Em julho de 1974, o governo português reconhece formalmente o direito das colónias à independência. Para tentar reunificar o MPLA, é convocado um congresso em Lusaca, que fracassa. Mas em setembro de 1974, já no interior de Angola, uma conferência interregional de militantes confirma a liderança de Agostinho Neto. Lúcio Lara foi então eleito membro do Comitê Central e do Bureau Político. A conferência permitiu avançar para o cessar fogo com as autoridades portuguesas. Lúcio Lara, convicto de que Agostinho Neto representava a sobrevivência e a vitória do MPLA, permaneceu sempre ao seu lado, mesmo quando isso significou afastar-se de outros companheiros. Senhores ouvintes, entrou agora mais um camarada do MPLA. Nós não conseguimos sequer conseguir ver quem vai chegando. Nós lamentamos que as palavras que as palavras não correspondam de maneira nenhuma àquilo que se vê e àquilo que nós estamos a viver e a sentir. Vai agora chegar Lúcio Lara. É um momento que nós adivinhamos ser dificílimo. As forças da segurança vêm-se aflitas para conseguir trazê-lo. E é Lúcio Lara agora que aqui entra para ser levantado aos ombros. E para ser levantado aos ombros é um arado nosso completamente adesenta. Lúcio Lara, o que sentiste ao pisar o sol da tua terra, da nossa Angola? É um sentimento indescritível. Sentimos que realmente a semente germinou e frutificou. O nosso povo identificou-se inteiramente com o MPLA. E assim nós ouvimos que o MPLA é o povo e o povo é o MPLA. Finalmente, após anos de ausência, pôde instalar-se em Angola com a sua família. Em janeiro de 1975, participa no Acordo de Mombasa entre MPLA, FNLA e UNITA. E depois, no Acordo de Alvor com Portugal, que estabelece um governo de transição até a independência. A 4 de fevereiro, Agostinho Neto é recebido de forma apoteótica em Duanda. Lara continua na organização do MPLA a nível nacional numa situação político-militar cada vez mais tensa. O Acordo de Alvor é suspenso em agosto. Angola chega à independência com o país de novo em guerra e com envolvimento internacional. Perante o avanço dos exércitos jairense e sul-africano ao lado da FNLA e da UNITA, o MPLA obtém o apoio militar de Cuba. Na madrugada de 11 de novembro de 1975, Agostinho Neto, em nome do MPLA, proclama a independência e a República Popular de Angola. O Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola MPLA proclama solenemente perante a África e o mundo a independência de Angola. Nesse mesmo dia, Lúcio Lara, secretário de burro político, dá posse ao primeiro presidente da República. do MPLA Algumas horas depois da proclamação da República Popular de Angola, o Comitê Central do MPLA escolheu para presidir aos destinos da República Popular de Angola o seu mais destacado militante, o camarada presidente Doutor Agostinho Neto. No início de 1976, Lara é o primeiro autodirigente a visitar as principais cidades retomadas pelo MPLA após a contra-ofensiva norte, sul e leste. Ocupa-se também da reestruturação do movimento, da instauração de órgãos do poder popular e da preparação do primeiro congresso. Continua a dedicar especial atenção e carinho às organizações de massas que representavam para ele a força do povo e o futuro as mulheres as crianças a juventude. Não fugindo ao debate ideológico e firme nos seus princípios ganha inimigos políticos dentro e fora do MPLA. Tanto o acusam de ser um social-democrata anticomunista como de ser maoísta ou pró-soviético. O MPLA conhece novas divisões com tendências mais ou menos radicais onde se destaca o grupo liderado por Nito Alves e José Vandunen entre outros que mobilizam parte da juventude urbana e das forças armadas. Acusados de fracionismo são afastados da direção do movimento. Na madrugada de 27 de maio de 1977 tentando a tomada do poder os seus apoiantes atacam a cadeia de São Paulo capturam dirigentes do MPLA ocupam a Rádio Nacional apelam à revolta e ao avanço sobre o palácio. Lúcio Lar é surpreendido em casa pelos acontecimentos mas os golpistas não o localizam. Mais tarde sabe que assassinaram entre outros camaradas que lhe eram próximos. Danjeri seu companheiro no leste de Angola Nzagi companheiro da segunda região militar Saidi Mingas que trabalhara com ele na frente leste Bula cuja formação acompanhara no esquadrão Bomboco Hélder Neto seu amigo e ex-preso do processo dos 50 que se terá suicidado para evitar a captura. A repressão da tentativa do golpe de 27 de maio foi severa e muitas vezes descontrolada atingindo os líderes golpistas mas também pessoas com pouca ou nenhuma responsabilidade nos acontecimentos. O MPLA num primeiro congresso ainda abalado pelos acontecimentos de 27 de maio transforma-se em dezembro de 1977 no Partido do Trabalho reforçando a sua ideologia marxista-leninista. Lúcio Lara continua no birro político do Comitê Central vai coordenar o movimento de retificação que visa aumentar a representação operária e camponesa no Partido e afastar membros que não ofereçam confiança ou não aceitem a sua ideologia. A Guerra Civil alastra agravada por agressões externas. Lara participa na altura em algumas operações militares como a Operação Dangeret dirigida pelo Comandante Chieto. Em setembro de 1979 a morte por doença de Agostinho Neto causa um choque profundo. O birro político designa José Eduardo dos Santos para lhe suceder. Lúcio Lara em nome do Comitê Central dá posse ao novo presidente do MPLA e da República. Aos 50 anos Lara passa a ser o último dirigente da geração do MAC e do primeiro Comitê Diretor ainda no ativo no MPLA. Acompanha a situação política ou militar que se agrava sobretudo pelo apoio do regime do Apartheid da UNITA. Lara realiza várias missões diplomáticas principalmente a União Soviética e a Cuba. Em 1983 o MPLA atravessa mais uma crise. Aos problemas econômicos e militares junta-se o enriquecimento ilícito de certos dirigentes que os militantes criticavam. No segundo congresso do MPLA em 1985 Lara é eleito para o Comitê Central mas não é incluído no Biuro Político sinal da perda da influência política. Na mesma situação estão outros velhos companheiros de luta como Lúdico e Sassunda Ambrósio Lukoqui e Evaristo Kimba. Lara passou posteriormente para a Assembleia do Povo como primeiro secretário. Os ideais do início da luta estavam em parte a ser substituídos por ideias com as quais Lara não se identificava mas não desistia. em 1988 com quase 60 anos ele diria em conversa No fundo a gente constrói um ideário e luta por um ideário como eu digo sempre consequentemente. Eu tinha milha e uma razões por exemplo aparentes e aparentes para numa fase desta eu pedir a minha demissão do partido. Mas eu acho que é inconsequente comigo mesmo porque essa demissão era um abandono no fundo. Era um abandono da luta porque era inconsequente comigo mesmo com aquilo que eu abracei desde o princípio. Só 20 anos depois por razões de saúde deixaria a vida política. Nas eleições multipartidárias de 1992 Lúcio Lara é eleito deputado do MPLA na Assembleia Nacional. Com o reacender da guerra civil publica uma carta aberta a Herman Cohen secretária de Junto do Departamento de Estado Americano para as Questões Africanas. Denuncia a passividade dos Estados Unidos perante a guerra que em três meses tinha causado ao povo angolano mais morte e destruição que os 32 anos de guerra anteriores. Entretanto prosseguiam tentativas de negociação com a UNITA. Lara vice-presidente do grupo parlamentar do MPLA recusa votar um estatuto especial para Jonas Savimbi por não ter sido discutido no parlamento e pede a sua demissão daquele cargo. Em outubro de 2000 perde a companheira de vida e de luta Ruth Lara que sempre o apoiou mesmo nos momentos mais críticos. Solidária com a luta angolana fez dela sua causa dedicando-lhe a maior parte da sua vida. Nos seus últimos anos organizou a vasta documentação do arquivo do marido publicando em 1997 o primeiro volume de um amplo movimento. O seu trabalho está na origem da Associação Tioeca de Documentação criada em 2006 para salvaguarda desse património documental. A biblioteca e a documentação que Lúcio Lara reuniu ao longo da vida são prova da sua dimensão intelectual e do valor que dava à história. Para ele manter viva a memória da luta pela independência era um direito e um dever das atuais e futuras gerações. Lúcio Lara morreu em Luanda em 2016 com 86 anos. Era respeitado por camaradas e adversários pela coerência pela fidelidade à causa da independência e da justiça social sem ceder ao oportunismo e à corrupção sem medir sacrifícios nem sobrevalorizar os problemas individuais. Lidava com gente importante com mesmo a vontade e respeito com que convivia com gente simples e preferia o contacto direto com o povo para melhor conhecer a realidade e os seus problemas. Ele usou definir o seu próprio caminho confrontando a sociedade em que cresceu e fazendo ao longo da vida opções difíceis com coragem e responsabilidade. A sua trajetória de combatente continuará a servir de inspiração para outras lutas. O endo d committed Amém.